Categoria Dirigente da Indústria da Comunicação Vamos relembrar então aqui os nossos indicados ao prêmio Dirigente da Indústria de Comunicação, Eduardo Simon, Fátima Pissarra e Sérgio Gordilho É com você, Marcelão Vamos lá Primeiro Caboré 2021 de Dirigente da Indústria da Comunicação Vai para o Sérgio Gordilho Sérgio Gordilho para a alegria do time da África Parabéns! Boa, Sérgioão! Esse é meu, né? É Opa! Primeiro, boa noite Eu vou falar um pouco mais porque poucos criativos estiveram aqui Então acho que vou ser um primeiro para falar Eu queria primeiro agradecer ao Marcelo Queria agradecer ao Neto Por manterem o Caboré como sendo a grande referência A maior premiação de um dos países mais premiados na propaganda do mundo Então se torna um dos eventos mais importantes da indústria mundial Isso é super importante falar em indústria mundial Porque eles continuam celebrando O que é super importante para a gente É importante para a nossa indústria ter a celebração A gente passou muito tempo sem celebrar Então muito obrigado por você manter isso Ele fomenta a indústria Como também está fomentando a indústria da lavanderia Porque a gente teve que levar os ternos para tirar o mofo, né? Depois desse tempo todo Eu queria, segundo, agradecer à indústria Eu acho que tem muito orgulho De trabalhar numa indústria tão pujante quanto essa A gente é imperfeito Na nossa indústria tem cheio de imperfeições A gente está trabalhando e tem que trabalhar nisso Para ser cada vez uma indústria mais justa Mais diversa E mais aberta E a gente trabalhar com isso todos os dias Como isso com a emissão Mas a gente não pode esquecer também Da poder da nossa indústria O Brasil é um dos três países mais criativos do mundo Ele é um dos três países mais premiados do mundo E uma indústria que construiu reputação e prestígio No momento que o Brasil está vivendo Com a reputação tão abalada Tem que ser celebrada Essa indústria sempre teve de braços abertos Generosa Abrindo diálogo Recebendo novos formatos Mas sem esquecer o passado A gente não pode não olhar para trás A gente tem que olhar para trás Ter os pés no presente e ver o futuro E foi sendo assim tão bem estruturada Que essa indústria Tem pessoas como o Edu Simon e a Fátima Dois craques absolutos Dois empreendedores Que conseguem ter formatos diferentes E estão todo mundo lá Por outro lado Tem alguns agradecimentos Eu falei bem Eu queria agradecer a minha família Eu trouxe Eu tenho três filhos Trouxe uma das minhas filhas Que eu queria Que a Veridiana estivesse aqui Que ela olhasse a força da nossa indústria Então ela veio aqui Francisco e Valentina São fantásticos E abrem para mim essa janela É o meu legado Que eu tenho para deixar no mundo É por isso que eu quero Deixar o mundo melhor para elas A Fernanda A pessoa que me apresentou o amor A pessoa que mais amo na vida A minha esposa Eu queria agradecer A todos os africanos Pessoas resilientes Talentosas Que me trouxeram aqui Eu estou representando Toda essa turma Eu queria agradecer Todos os meus clientes Em especial a Vivo Que espero que ganhe hoje aqui Estamos aí torcendo também Eu queria agradecer Ao meu irmão Meu parceiro Márcio Santoro Uma pessoa que A gente anda juntos A gente não só fala A gente faz A gente está ali trabalhando Porque a gente acredita No poder da criatividade Que a nossa indústria Ela tem alma E a ideia é alma Não existe indústria sem alma E alma sem indústria Então isso é super importante E eu queria agradecer Por último A todos os criativos Em especial E simbolizando uma síntese Os meus três grandes referências Meus três grandes idos O Marcelo Serpa O Austin Oliveto E claro O meu pai Nisanguanais São três caras Que me impulsionaram E me trouxeram para cá Três gênios Que a gente tem Que celebrar Que sempre me inspiraram Então Eu queria também Agradecer A todos vocês Espero que esse prêmio daqui Eu quero fazer Dedicar esse prêmio Ao Luiz Lara Que aceitou O desafio De assumir E tocar o sempre Que é super importante Para a nossa indústria Porque a gente tem que discutir E tem que ser transparente E é super forte para isso E eu queria Inspirar Novos criativos E principalmente Novas criativas A se tornarem Empresários criativos Sem deixar de ser criativos Então é super importante Eu quero que exemplos Como o Hugo Rodrigues Como o Marcelo Reis Como o Guga Como o Anselmo Como tantos caras Que tocam a criação O Luizinho Sanches Eu vou me perder No nome deles Todos aqui Mas eu quero ver Mais criativos assim Mas principalmente criativas Então muito obrigado Muito obrigado pelo prêmio Obrigado Obrigado Obrigado